Olá pessoal, tudo bem com vocês? O pulgão da couve é um inseto sugador de seiva que ataca tanto a couve quanto o repolho e se não for combatido ele traz sérios danos a sua hortaliça impedindo com que ela se desenvolva e te dê uma colheita bacana então neste vídeo eu quero te apresentar esta praga e quero te ensinar também como combatê-la então é muito importante você ficar ligadinho até o final do vídeo para não perder nenhuma dica é muito simples e rápido, é uma receitinha caseira então eu já quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal se você curte este assunto deixe o like caso gostar do nosso vídeo e ative o sininho das notificações na opção todas para que você possa receber todos os nossos conteúdos postados sempre com vídeos novos e dicas incríveis para te auxiliar e compartilhe também este vídeo para que possa levar esta solução para outras pessoas também pessoal, o pulgão é um inseto sugador de seiva que suga substâncias que alimentam a planta e além disso injeta uma toxina que deixa a hortaliça com as cores retorcidas e impedem o desenvolvimento da planta eu vou mostrar para vocês aqui aqui eu tenho meus pezinhos de couve plantado em vaso plantei os dois no mesmo vaso porque tem como né aqui o espaçamento dá para eles aqui sobreviver e desenvolver tranquilo só que os pulgões estão atacando e eu quero mostrar para vocês aqui o que são os pulgões da couve são esses insetos aqui ó olhem por baixo da folha aí como está repleto olha a quantidade de pulgões você também pode estar passando por este problema aí olha, eles ficam geralmente na parte inferior da folha que é onde se escondem né da chuva, do sol né e da água da rega também aí aí eles ficam mais protegidos e olhem como vocês podem observar olha a situação que eles deixam as folhas as folhas não se desenvolvem elas enrolam e olha aqui por dentro dessa folha olha a quantidade de pulgão tá vendo é impossível não tem como essa planta se desenvolver então agora nós vamos mostrar para vocês como estar combatendo este pulgão que ele é muito comum atacar tanto a couve quanto o repolho e essa receitinha é super simples de fazer em um vasilhame como este aqui vamos colocar 150 gramas de fumo de corda desfiado ou ralado olha aqui ó após colocar os 150 gramas de fumo vamos acrescentar água até cobrir o fumo beleza cobriu o fumo vamos acrescentar uma colher de sabão ralado e agora para finalizar uma colher de álcool beleza esses três ingredientes e agora vamos deixar essa solução descansar por 24 horas e aqui está a solução após 24 horas de descanso agora em um recipiente nós vamos coar vocês podem usar um pano de prato fino nós vamos coar essa solução e depois de coada nós vamos diluir em um litro de água e nós podemos fazer o seguinte nós podemos também passar este um litro de água aqui ó nessa solução para que ela fique ainda mais concentrada beleza e aqui está pronta a nossa solução agora é só a gente colocar no borrifador e já está pronta para uso essa solução ela é muito eficaz no combate a esse pulgão da couve a nicotina presente no fumo ela mata os pulgões e vamos fazer a aplicação aqui olha essa folha como está repleta da praga vamos aplicar por toda a planta principalmente por baixo também das folhas essas folhinhas que estão assim enroladas podem abrir olha aí ó para bater lá para aplicar o produto lá dentro olha como está repleto se a gente não fazer o combate se torna uma hortaliça imprópria para o consumo não tem como consumi-la olha aqui uns pulgãozinhos já aqui sendo mortos pela cauda e eu vou borrifar por toda a planta e daqui a pouco eu mostro vocês novamente e após alguns minutos de aplicação vamos dar uma conferida olha aqui ó olha o tanto de pulgão olha aqui ó não dá pra ver porque são muito pequenos e estão totalmente sem vida estão mortos olha aí ó eles não se movem mais estão mortos tá vendo a eficácia deste produto então esta calda ela é super fácil de fazer e é o seguinte vocês podem armazená-la em um recipiente de cor escura como este aqui a sombra longe da luz solar e de crianças e longe da umidade também por até 30 dias e caso essas pragas não sejam totalmente mortas porque é possível elas não morrerem da primeira aplicação porque no momento da aplicação algumas ficam por baixo da folha ficam por trás do tronco e acaba não sendo atingida então no próximo dia no outro dia você pode fazer novamente uma aplicação e lembrando nunca aplique com sol quente beleza e após aplicar dessa calda você tem que dar um espaço de no mínimo 10 dias para estar consumindo novamente essa hortaliça e olhem aí pessoal depois de dois dias de aplicado aí estão os pezinhos de couve livres dos pulgões mas olhem para vocês ver a aparência já é outra aqui agora eles irão se desenvolver as novas folhagens já não estarão mais com aquela praga e agora é só alegria olha aqui a folhinha que estava repleta de pulgão ela até rasgou um pouquinho aqui pelo fato de eu abrir ela para bater o inseticida mas tem alguns vestígios de uns pulgões mortos aqui pretinhos mas já não existe mais pulgão nessa hortaliça olha que bacana que legal olha aí então vocês podem fazer e usar ela é muito eficaz e são essas as dicas aí espero que possam ajudar vocês e aí gostaram das dicas uma receitinha simples custo baixíssimo e de alta eficácia então já quero te lembrar se inscreva curte e compartilhe este vídeo para que leve essa solução para outras pessoas também e já quero te agradecer por ter ficado até o final do vídeo que Deus abençoe a sua vida e a sua família um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser